Música Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite Então, a gente vai dar prosseguimento aí ao nosso estudo Como a gente já fechou a parte de citologia do último capítulo A gente vai partir pra agora a nossa parte de genética Aquela continuação de genética da nossa primeira lei A gente viu a primeira lei, alterações nos padrões mendelianos da primeira lei A gente viu tudo aquilo de codominância, herança intermediária Poliallelia, tipagem sanguínea, fator RH, retrovulose fetal Tudo isso a gente viu Aí a gente vai revisar essa parte de segunda lei Que a gente chegou a ver isso daí também Só que foi de maneira mais breve, beleza? Então, só pra retomar aqui o raciocínio com vocês A gente vai começar em genética E segunda lei de Mendel, beleza? Primeira coisa que a gente tem que ter em mente Quando a gente fala de segunda lei de Mendel Se vocês lembrarem, a primeira lei É a lei da segregação dos fatores Quem são os fatores? São os alelos, beleza? Esses alelos, eles sempre são encontrados aos pares Expressando as características genéticas, beleza? É o famoso azinho-azinho, azão-azão, azão-azinho e assim por diante Beleza? Na primeira lei a gente viu que esses alelos Eles se separam pra formação do gameta, beleza? Só que a gente tava trabalhando com uma característica Quando eu falo de segunda lei de Mendel Ou segregação independente desses fatores Eu estou falando de di-hibridismo O que é um di-hibridismo? Eu tô falando de duas características Beleza? Antes a gente tava vendo mono-hibridismo E de onde vem esse hibridismo? Se vocês se lembrarem do primeiro experimento que Mendel faz Em relação a cor das ervilhas Existiam ervilhas amarelas E existiam ervilhas verdes, tá? A característica amarela dominava sobre a característica verde E eu tinha ervilhas homozigotas dominantes amarelas E ervilhas heterozigotas amarelas E ervilhas homozigotas recessivas verdes Então eu tenho duas ervilhas com genótipos diferentes Mas que apresentam o mesmo fenótipo, tá? Nesse caso amarelo Quando eu falo de di-hibridismo Eu tô considerando duas características, beleza? E nessas duas características Mendel descobriu que os genes Segregam-se independentemente Uns dos outros, tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as combinações A gente vai conseguir Todas essas combinações possíveis Em outras palavras Se os genes Segregam-se independente Uns dos outros E eu tô analisando aqui Um di-hibridismo Ou seja Duas características Neste caso que a gente vai ver ali Por exemplo Cor da ervilha E textura da ervilha Eu tenho ervilhas Com duas características Ou seja Uma cor específica Verde ou amarela E uma textura específica Lisa ou rugosa Beleza? E essas características Elas vão variar Em todas as suas combinações Possíveis Como assim? Eu posso ter uma ervilha Amarela e lisa Posso ter uma ervilha Amarela e rugosa Eu posso ter uma ervilha Lisa e verde Eu posso ter uma ervilha Rugosa e verde São todas as combinações Possíveis Dessas características É isso que a gente chama De segregação independente De hibridismo Ou segundo a lei de Mendel Beleza? Tudo tá se referindo A esse mesmo contexto Outra coisa Isso vai ocorrer Durante a meiose Por quê? Durante a meiose Que produzem-se Os nossos gametas E é na meiose Que se vocês lembrarem Eu tenho a segregação Independente Dos cromossomos homólogos Beleza? É justamente Neste momento Após a metáfase 1 Beleza? Que eu encontro Esse processo aqui De segunda lei de Mendel Tá? Organismo duplo-aterozigoto Quem que é um organismo Duplo-aterozigoto? É um organismo Por exemplo No contexto Do genes A e genes B Esse duplo-aterozigoto Ele vai ser A-zão A-zinho B-zão B-zinho Porque ele é Terozigoto para os dois genes Tá? Ele vai produzir Gametas Com todas as combinações gênicas Em igual frequência Ou seja Vamos lá Nosso contexto explicado ali Eu tenho nesse exemplo O meu Genótipo A-zão A-zinho B-zão B-zinho E aqui eu encontro A disposição Desses genes No cromossomo Reparem que Cada gene alelo Tá em um cromossomo Diferente Tá? Esse gene alelo A-zão Em um cromossomo Esse gene alelo A-zinho Em outro cromossomo Que é homólogo A esse daqui Lembre-se daquilo Que eu falei Na última aula Lá em citologia Quando eu falei De característica Do cromossomo Você tem aqui O centrômero Mostrando Pra gente Que esse provavelmente É um cromossomo Submetacêntrico E esse talvez Acrocêntrico Ou outro Submetacêntrico Enfim Mas eu tenho O gene alelo A-zão E no cromossomo Homólogo Ele O gene alelo A-zinho Em outro par Cromossômico Eu tenho O gene alelo B-zão E o gene alelo B-zinho Ou seja Cada um desses alelos Se encontra Em um cromossomo Diferente O que permite Esta diversidade De combinações Pra gente Aí eu faço aqui Como se fosse Uma distributiva Que vocês veem Em matemática Como é que eu enxergo isso? A-zão Com B-zão É uma probabilidade De gameta Eu posso ter um gameta Que vai herdar O alelo A-zão Ou seja Este cromossomo aqui E o alelo B-zão Ou seja Este cromossomo aqui É uma combinação possível Ou A-zão B-zinho Ou seja Ele vai herdar Este cromossomo aqui E este cromossomo aqui É uma outra combinação Possível Pra formação De um novo gameta Tá Ou eu posso ter A-zinho B-zão A-zinho B-zão Ele vai herdar Este cromossomo aqui E este cromossomo aqui Tá É uma outra possibilidade De gameta Ou por fim A-zinho B-zinho Aí ele vai herdar Este daqui E este outro aqui Beleza? Nicolas Tem como ele ser A-zão A-zinho Ou B-zão B-zinho Não Por que? Esses A-zão A-zinho E B-zão B-zinho No caso O A-zão Com A-zinho E no caso O B-zão Com B-zinho Eles são cromossomos homólogos E durante a divisão Na nossa meiose A gente vai ter a segregação Dos homólogos Ou seja Os homólogos Se separam Então Obrigatoriamente Eu tenho que combinar Um desses dois cromossomos Que carrega o gene A Com um desses cromossomos Que carrega o gene B Beleza? Então se reparar aqui É A com B A com B A com B A com B As variações Vão ocorrer No caso De duplo heterozigoto Se eu tivesse aqui A-zão A-zão B-zão B-zão Só existiria uma possibilidade De gameta Seria A-zão B-zão Se eu tivesse aqui A-zinho A-zinho B-zinho B-zinho Só existiria uma possibilidade De gameta Seria A-zinho B-zinho Beleza? Essa aqui no caso Que é o meu duplo heterozigoto Perdão Essa combinação aqui no caso Que é o meu duplo heterozigoto Permite para mim O que? Uma maior Combinação gênica possível E todos esses daqui Ocorrem em mesma frequência O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a probabilidade De eu encontrar O gameta com A-zão B-zão É de 25% A probabilidade De encontrar Esse meu gameta A-zão B-zinho É de 25% E a probabilidade De encontrar Qualquer um desses outros Dos dois gametas A-zinho B-zão Por exemplo Também 25% E A-zinho B-zinho Também de 25% Beleza? Tranquilo? Então Dando um prosseguimento A gente tem aí O que Mendel Desenvolveu pra gente Ele partiu De uma análise Do cruzamento De plantas De ervilhas Só que dessa vez Ele fez Essa análise Baseando-se Em dois critérios Até então Vocês viram Um critério Beleza? Que era Ou a cor Ou a textura Ou qualquer outro critério Aqui eu tô vendo Eu tô analisando Dois critérios Por vez Mende analisou O critério Cor E o critério Textura No caso Ervilhas Poderiam variar Em relação A cor Amarelo Ou verde E variar Em relação A textura Sendo lisa Ou rugosa Beleza? Dessa maneira Como é que ele Começou o experimento? Primeira coisa Que ele fez Ele pegou Uma ervilha Que era amarela E lisa E ele plantou Até germinar E dar um pé De ervilha Pegou uma ervilha Que era verde Ou rugosa E plantou Até germinar E dar origem A uma planta De ervilha Beleza? Nessa planta De ervilha Oriunda Da ervilha Amarela Elisa Ele pegou E escolheu Determinadas flores Dessa planta Pra fazer Um processo Chamado De autofecundação As flores Da planta De ervilha São flores Hermafroditas Ou seja Elas vão ter Tanto O órgão Reprodutivo Masculino Como o órgão Reprodutivo Feminino Na mesma Estrutura Perdão Na mesma flor Beleza? Então ele fez o que? Autofecundação A minha planta De ervilha Que surgiu Da germinação Da ervilha Amarela Elisa Lembrando A ervilha É semente Ele pegou E autofecundou Essas flores Aí surgiram As vagens Ele escolheu Dentro dessas vagens Aquelas ervilhas Amarelas E lisas E plantou E ele fez O mesmo processo Nos novos pés De ervilhas Que nasciam Ele pegava E autofecundava Cada um desses pés Pegava o pólen Da planta 1 E fecundava A flor Da própria planta 1 Pegava o pólen Da planta 2 E autofecundava A flor da própria Planta 2 E assim por diante E ele foi repetindo Esse processo Várias e várias E várias E várias vezes Até ele encontrar Uma planta Que só desce Ervilha Amarela E lisa Beleza? A essa planta Ele atribuiu um nome Ele chamou-se A linhagem de planta De linhagem Pura Beleza? E ele fez a mesma coisa Com essas plantas Que germinavam Da ervilha Verde e rugosa Ele pegava Essa planta Que germinou Retirava as ervilhas Verdes e rugosas E plantava Essas ervilhas Nesse pé Que nascesse Da ervilha Verde e rugosa Ele pegava Uma flor Retirava o pólen E realizava Uma autofecundação Ou seja A planta 1 recebia Pólen da planta 1 A planta 2 Pólen da planta 2 E assim por diante E ele foi fazendo Várias e várias E várias E várias vezes Esse processo De autofecundação Também Para as ervilhas Verdes e rugosas No caso Nas plantas Que eram oriundas Da germinação Da ervilha Verde e rugosa Até o momento Que ele encontrou O que ele chamou De uma linhagem Pura O que vem a ser Essa linhagem pura? É uma linhagem que Se você plantar Essas ervilhas amarelas Qualquer uma Das ervilhas amarelas Que você encontre Só vão germinar E dar origem A pés A plantas De ervilhas Que também Formam Ervilhas amarelas Beleza? É como se fosse Uma obrigatoriedade Nesse contexto Qualquer ervilha amarela E lisa Que ele pegasse Só vai originar Pés de ervilha Que formam Ervilhas amarelas E lisas E a mesma coisa Para cá Beleza? Quando ele chega Nessa etapa Hoje em dia Para a gente Isso é mole Hoje em dia Para a gente A gente sabe Que quando você tem Uma única possibilidade Aqui De fenótipo E uma única possibilidade Aqui De fenótipo Sempre Sempre Eu vou encontrar O mesmo fenótipo Aqui E sempre Eu vou encontrar O mesmo fenótipo Aqui Eu tenho Esse aqui Como sendo Mozigoto E esse Como sendo Mozigoto Basta eu saber Quem é o Mozigoto Dominante E quem é recessivo Como é que ele fez Para descobrir isso Ele pegou um pólen Da planta Oriunda Da germinação Da ervilha amarela E polinizou A planta Oriunda Da germinação Da ervilha verde rugosa E pegou um pólen Da planta Oriunda Da germinação Da ervilha verde rugosa E polinizou A flor Da planta Oriunda Da ervilha Amarela Elisa Quando ele fez isso Ele cruzou Uma com outra Que é o que Esse x Está representando Para a gente Ele cruzou Uma planta Que só dava Ervilhas verdes Perdão Uma planta Que só dava Ervilhas amarelas Elisas Com uma planta Que só dava Ervilhas verdes rugosas Aí a gente pode Pensar em várias coisas Ah, o que será Que gerou Foram meio a meio Sei lá Metade das ervilhas rugosas Metade lisa Metade amarela Metade verde E tal Na verdade não Foram 100% De ervilhas Amarelas Elisas Então Vamos lá De um cruzamento De uma linhagem pura Homozigota Com um cruzamento De uma outra linhagem Pura Homozigota Eu encontrei Uma outra linhagem Que repete As duas características Dessa mesma Linhagem pura Ou seja Essas duas Características Aqui A ervilha Ser amarela Elisa Dominam Sobre a característica Dela ser Verde E rugosa Ou seja Eu chamo Essa minha ervilha De V V R R R E essa minha Outra ervilha Aqui É V V R R R O que isso quer dizer Para mim Essa minha ervilha Aqui Ela é Homozigota Dominante E essa E essa Nervilha Aqui É Homozigota Recessiva Isso aqui É um duplo Homozigota Dominante Duplo Heterozicoto Perdão Duplo Homozigoto Recessivo Do cruzamento Disso Aqui Quais São as Únicas Possibilidades Lembra Que eu Falei Aqui Para Vocês Se eu Tivesse A A B A A Única Possibilidade De gameta Seria A B Se eu Tivesse A A B A Única Possibilidade De gameta Seria A B É O nosso Caso Aqui A Única Possibilidade De gameta É V R E a Única Possibilidade De gameta Aqui É V R Ou seja Essa Nossa Ervilha Amarela Elisa É Obrigatoriamente O que? V V R R Beleza? A esse Tipo De linhagem Ele Deu O nome De linhagem Híbrida Por que Linhagem Híbrida? Porque Linhagem Híbrida Surge Do cruzamento De linhagens Puras Daí O termo De Hibridismo De Vem de Dois Que está analisando Dois Critérios Cor E textura Então são dois genes Em consideração E híbrido Por que? Porque Vem do cruzamento De linhagens Puras Hoje em dia A gente sabe Que esse híbrido Aqui Nada mais é do que Heterozigoto Beleza? Esse aqui é heterozigoto Tá? É um duplo Heterozigoto Aí existe Uma parada Importante Para a gente Também Só para eu Referenciar Aqui para vocês Essa minha Primeira Aqui Geração Ela é chamada Geração P O que é Geração P? Geração Parental Tá? Essa minha Segunda Geração Aqui É chamada Geração Filial 1 Ou F1 Beleza? Aí a gente vai ver Uma próxima geração Vai ser F2 Numa outra F3 F4 E assim vai Tá? Só para a gente ter noção De gerações Essa é uma primeira Essa é uma segunda Quando ele chegou Então Nesse Nesse nosso contexto Aqui De Um De híbrido Tá? Um duplo Heterozigoto E encontrou Vzão Vzinho Rzão Rzinho Ele falou Caraca Que doideira Isso Eu cruzei Uma linhagem Pura Amarela E lisa Com uma linhagem Pura Verde Rugosa E eu encontrei 100% De amarela E lisa Só que agora De uma linhagem Híbrida Híbrida Porque misturou Duas linhagens Puras Diferentes Show de bola O que acontece Então Se eu auto Fecundar Ele pegou Essa semente Que era a linhagem Híbrida Plantou todas As sementes Da linhagem Híbrida E fez A auto Fecundação Com cada Uma das plantas Que surgiram Dessa germinação Então A planta 1 Que surgiu A partir Da germinação Da Ervilha 1 Amarela Elisa Ele vai Polinizá-la Com o próprio Pólen Dessa planta Pegou o pólen 1 Germinou A planta 1 Pegou o pólen 2 Germinou a planta 2 E assim por diante E ele foi repetindo Esse processo E ele foi obtendo Um padrão Como assim Um padrão Dessa auto Fecundação Ou seja Do cruzamento De Vzão Vzinho Rzão Rzinho Com Vzão Vzinho Rzão Rzinho Por que? Um com o outro Porque ele fez Uma auto Fecundação Então Obrigatoriamente Vai ser o mesmo Genótipo Tá? Desse cruzamento Ele encontrou Amarela E lisa Amarela E rugosa Verde E lisa Verde E rugosa Beleza? Aí não sei se vocês Se lembram Do diagrama De pinê E é isso Que a gente vai Construir aqui Agora Beleza? O diagrama De pinê Que a gente Usa na primeira Lei É aquele Com quatro Espaços Esse daqui É com 16 Espaços Beleza? Porque a gente Está avaliando Dois critérios Duas características Como é que eu Encontro isso Então? Eu vou Analisar As possibilidades De gametas Igual foi aqui A Azão Azinho B Azão B Eu tenho A possibilidade De Azão B Azão Azão B Azinho Azinho B Azinho E Azinho B Aqui eu só Substituí Minha letra Por que eu escolhi O V e o R? Porque é a primeira Letra Da nossa Característica Das nossas Características Recessivas Beleza? Então eu tenho Vzão Rzão Vzão Rzinho Vzinho Rzão Vzinho Rzinho A mesma coisa Para cá Por que a mesma Coisa para cá? Porque foi uma Autofecundação Então eu tenho O mesmo genótipo No gameta masculino E no gameta feminino O que eu vou Encontrar então? É linha com coluna Nesse meu diagrama De pinê Então eu tenho Vzão Vzão Rzão Rzão Eu tenho Vzão Vzão Rzão Rzinho Eu tenho Vzão Vzinho Rzão Rzão Eu tenho Vzão Vzinho Rzão Rzinho Aqui eu tenho Também Vzão Vzão Rzão Rzão Rzinho Aqui Vzão Vzão Rzinho Rzinho Aqui Vzão Vzinho Rzinho 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 Vzão Rzinho Vzão Rzinho Rzão 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 Vai dar Vzão Vzão Rzão Rzinho Vzinho Rzão Vzinho Vzinho Rzão Rzão Vai dar Vzão Vzinho Rzão Rzinho Vzão Rzinho Com Vzinho Rzinho Vai me dar Vzão Vzinho Rzinho Rzinho Vzinho Rzão Com Vzinho Rzinho Vai me dar Vzinho Vzinho Rzão Rzinho E aqui Vzinho Rzinho Com Vzinho Rzinho Me dá Vzinho Vzinho Rzinho Rzinho Beleza? Aí que a nossa história fica interessante. Ele encontrou quatro padrões fenotípicos, mas é que isso daqui são os padrões genotípicos. E por que agora que fica interessante para a gente? Porque agora que a gente vai conseguir enxergar, por exemplo, quem é a minha ervilha amarela e lisa. Minha ervilha amarela e lisa vai ser aquela ervilha que tem como genótipo Vzão qualquer coisa, Rzão qualquer coisa. Como assim? Por exemplo, aqui, deixa eu usar outra cor de caneta. Aqui, Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Aqui, Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. Nícolas, está diferente o genótipo. Tá, mas lembra que basta um alelo dominante para a gente manifestar a característica dominante. Então, se ele for Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, ele vai manifestar as duas características dominantes, amarela e lisa. Se ele for Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, ele também vai ser amarela e lisa. Aqui, ó. Se ele for Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão, também amarela e lisa. Se ele for Vzão, Vzinho, Rzão, Rzão, Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho, independente. Se ele tiver um alelo dominante Vzão e um outro alelo dominante Rzão, independente de quais sejam esses outros dois, ele vai manifestar a característica amarela e lisa. Então, vamos identificar aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 num total de 16, tá? Então, meu padrão amarelo e liso é 9, 16 avos, tá? É a proporção que eu encontro de amarela e lisa desse cruzamento de híbrido, tá? Aí, o amarelo e rugoso, como é que fica? Simples. Amarelo tem que ter Vzão, qualquer coisa. Pra ser rugosa, tem que ser Rzinho, Rzinho, beleza? Então, vamos lá. Identificar agora. Deixa eu mudar de cor também, porque assim a gente consegue identificar melhor, tá? Vou pra laranja agora. Eu tenho que identificar Vzão, qualquer coisa, Rzinho, Rzinho, tá? Vzão, qualquer coisa, Rzinho, Rzinho. 1. Vzão, qualquer coisa, Rzinho, Rzinho. 2. Vzão, qualquer coisa, Rzinho, Rzinho. 3. Beleza? Então, eu encontrei 3,16 avos, tá? No total de 16 possibilidades, eu encontro 3 com essa característica amarela e rugosa, tá? Aí, trocando a cor também, pra continuar conseguindo aqui com a gente. Eu tenho verde e lisa, tá? Verde e lisa, ela vai apresentar qual? Genótipo. Genótipo. Pra ela ser verde, ela tem que ser Vzinho, Vzinho. Pra ela ser lisa, ela tem que ser... Galera, perdão, porque o vídeo cortou sozinho ali. Aí, eu só vou retomar o raciocínio e eu só vi que cortou depois que eu já tinha acabado de explicar. Então, eu estava falando aqui a respeito dessa nossa característica, desse fenótipo verde e lisa. Nesse fenótipo verde e lisa, eu tenho que ter Vzinho, Vzinho, pra que eu tenha a cor verde, que é recessiva, e Rzão, qualquer coisa, pra característica de textura lisa. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3. Ou seja, eu encontro uma proporção de 3,16 avos. Já nessa minha característica verde rugosa, como ela é dupla homozigoto recessivo, ela só pode ser Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Ou seja, eu só encontro 1, num total de 16. Uma coisa que tem que ficar muito importante pra vocês aí, é igual na primeira lei de Mendel, a gente tem uma proporção fenotípica de 3 pra 1, ou seja, 3 homozigoto dominante, pra 1 homozigoto recessivo, e uma proporção genotípica de 1 pra 2 pra 1, um homozigoto dominante, dois heterozigotos, e um homozigoto recessivo. Eu tenho aqui também uma proporção, que vai ser 9 pra 3 pra 3 pra 1. 9 com as duas características dominantes, amarela e lisa, 3 com uma característica dominante e outra recessiva, 3 com uma dominante e outra recessiva, e 1 com as duas características recessivas. Beleza? Só que nesse 3 e 3 eu vou variar as características. Aqui a dominante é amarela e recessiva é rugosa. Aqui a dominante é lisa e recessiva é verde. Beleza? Nicolas, existe a proporção genotípica daqui? Existe. Mas não é tão importante, isso não cai tanto. Vou deixar pra um outro momento. Beleza? Vou fechar aqui. Eu vou pedir desculpa aí que vai ficar meio cortado, meio mal editado, mas é que meu celular eu não sei porque ele tá toda hora cortando o vídeo no finalzinho. Esse já é o terceiro que eu gravei, eu fiz a folha duas vezes, tá? E eu vou ficar assim mesmo, tá? Peço desculpa aí a vocês. Grande abraço aí e bons estudos.